Fala aí, colegas, como previsto. Está aqui, lá no ano, umas 2 horas, às 8 da manhã aqui em Campos, da sede do Sindicato. A gente vai se reunir com o pessoal do ATM, que está de folga, lá de Caviunas, e o pessoal do túnel que mora aqui em Campos, da região, que está de folga ou vai pegar mais tarde. A ideia é conversar um pouquinho sobre as negociações que houve no PSP, como mais outros 2 casos de devoluções, se possíveis demissões, não dá pra frente. Já estou aqui na Votodal, faz uma horinha aqui, para poder chegar no Sindicato, aqui na sede de Campos. São as 7 Campos, 8 horas da manhã, vamos estar dialogando aí sobre esse, e já o prejuízo também que o pessoal trouxer. É importante o pessoal participar, porque a gente talvez vai ter uma intermão para semana que vem, já no início da semana. Então é extremamente importante a gente conversar antes. Ok? Depois, são as 8, eu estou retornando para o Macaé, para poder puxar um bate-papo, na retada das 15 horas, e puxar em Caviunas, para o TGC. Então eu, mais um ou dois diretores, depois, mais tarde, às 7 de Macaé, às 19 horas, com o pessoal administrativo que mora na região, que esteja de folga, e o pessoal do TGC que mora na região também, às 19 horas, na sede do Sitipeto, lá em Macaé. Estaremos lá também. Beleza? Um abração. Tchau.